Você me disse outro dia que quer demais minha amizade Voltei pra casa pensando, resta incerteza, tanto me invade O seu pedido é bem justo, mas eu não sei se posso aceitar Eu não poderei me gostar apenas depois que um dia me fez amar Ai, somente amizade será pra mim motivo de dor Ai, será impossível chamar de amiga meu velho amor Eu sei que não poderei falar com você só por amizade Seus gestos serão sinceros, mas os seus beijos serão saudade Eu penso nessa proposta, mas o meu peito demais reclama O que me pediu só veio provar que me considera, mas não me ama Ai, somente amizade será pra mim motivo de dor Ai, será impossível chamar de amiga meu velho amor Ai, será impossível chamar de amiga meu velho amor Obrigado.